E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês, pra quem não sabe o que é o Conselhos Lúdicos, eu respondo perguntas que a galera manda pra mim no Instagram, então se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá, procura por Aftermathbg e segue a gente, mas antes das perguntas vamos um bate papo rápido aqui, domingo agora dia 10 tem Se Joga no Doninha da Tijuca, o evento que mais bomba no Rio de Janeiro, tem espaço com ar condicionado, tem calçada pra tu ficar trocando ideia com os amigos, enfim, mais carioca impossível, então fica ligado domingo dia 10 a partir das 4 horas no Doninha da Tijuca ali na Santa Afonso, perto do metrô da São Espanha, sai de casa, vamos jogar, tá rolando no Ludopedia a promoção Top Editoras Ex-Studios, pra quem já acompanha o canal Tempão, sabe que a gente fez uma lista de top jogos das editoras nacionais, e o último que faltava fazer a promoção era a Ace, então é só clicar no link na descrição, colocar uma foto jogando um jogo da Ace, que você já tá participando ao sorteio de um Space Cantina com expansão, então não dá mole, clica no link, posta aquela tua foto bacana jogando jogo da Ace e vai ser feliz. Eu tô fazendo um leilão no Ludopedia com jogos super bacanas que eu pouco joguei, na descrição do vídeo vai ter o link também, dá uma olhada lá, vê se tem alguma coisa que tu goste e dá um lance. Vamos pras perguntas de hoje. Fabrício, com o lançamento do TI4, você acha que o brasileiro está se tornando apreciador de jogos pesados e grandes? Eu acredito que sim. Quando tudo começou lá atrás, quando a Galápagos trouxe o Zumbicide, muita gente criticava dizendo que era um jogo bobo, que né, 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 né. Mas isso era pra começar a formar uma base de jogadores. E hoje já tem uma galera que começou naquela época que já tá pedindo jogos mais pesados. E pra mim, o TI4 vem pra consolidar essa fase do tabuleiro nacional, que começou com Terra Mística, Terra Forma em Mars, Gaia Project, Lisboa, esses jogos mais médios e pesados. O TI veio pra ser a cereja do bolo. Quais os melhores jogos pra fazer a transição para jogos médios e pesados? Geralmente eu falo isso no review dos jogos, mas já te adianto, no mercado brasileiro tem um monte de jogo bacana pra fazer isso. Tem o Viticulture, o Invasores do Mar do Norte, Rock and Roll Manager, Lorenzo e Magnífico. Enfim, tem uma gama grande de jogos que pode te ajudar aí a você já começar a se preparar pros jogos médios e mais pesados. O que você acha de conteúdo sobre jogatinas casuais com dicas de jogos, quiz, drinks e coisas assim? O Aftermath sempre focou no social, naquele lance de fazer amigos, de sair, de curtir, de ter o jogo de tabuleiro como elemento social pra conhecer pessoas. Então eu super apoio isso e gosto muito de ser convidado pra esse tipo de coisa. Às vezes você vai reunir os seus amigos com os seus parceiros, né, namoradas ou namorados que não tem costume de jogar, então não adianta você chegar e puxar um jogo pesado. Pega uma coisa mais leve que todo mundo curta, drinks, petiscos, piadas engraçadas e curte a noite aí pra valer. Agora eu acho que falta um jogo nacional bacana pra gente poder pôr na mesa e curtir isso aí junto. Fabrício, eu queria dicas do Saif. No review do Saif eu dou algumas dicas lá, mas uma dica rápida que eu posso dar aqui é você tentar otimizar a sequência de ações que você vai fazer pra sempre ter recursos pra fazer as ações de baixo. E isso vai variar de partida pra partida porque a seleção do tabuleiro e da parte de baixo é diferente em cada jogo. E é isso que faz o Saif ser desafiador. O Query fez um vídeo lá no canal dele com a versão digital do Saif dando umas dicas bem bacanas. Corre lá, dá uma conferida que tá bem legal. O que fazer quando os sleeves ficam grudentos? Brother, lava eles? Tô zoando. Às vezes os sleeves ficam velhos e eles começam a colar um no outro. Aí a única solução, meu amigo, é comprar novo e colocar no lugar. Agora, se você tá falando daquele sleeve que você acabou de colocar novinho e meio que fica grudento, até agradece. Porque tem sleeve novo, cara, que as cartas não param em cima uma da outra, estão sempre deslizando. Então se ele tá grudando, tem que ficar satisfeito. Qual é a melhor forma de explicar as regras? Isso depende muito do grupo que você vai jogar. Se for um grupo mais casual, você vai jogar jogos mais simples, então é mais fácil de explicar. Mas a dica que eu vou dar é pra galera que já joga com um grupo mais frequente e com uma galera que já tá mais malandra em jogos de tabuleiro. Manda um PDF do manual do jogo, um vídeo do YouTube de preferência do Aftermath pro cara já poder entender um pouco as regras e não chegar completamente cru no dia da jogatina. Essa coisa de botar na conta de um cara só, ler as regras pra ensinar, é muito furada. Vamos dividir essa responsabilidade aí também, rapaziada. Fabrício, eu queria dicas de jogos estratégicos com regras simples. Cara, regras simples é um termo que vai variar muito de pessoa pra pessoa, né? Eu recomendo que você veja meu vídeo de jogos Family Games. Lá eu dou uma dica de 10 jogos bacanas que podem ajudar você aí a jogar com a galera. Agora, não entra nessa de regras simples porque isso depende de pessoa pra pessoa, cara. A única coisa que eu não vou te recomendar é que você veja meu vídeo do top 10 jogos mais pesados. Porque aí, meu amigo, é quase uma pós-graduação cada jogo. Beleza, brother? Beleza, cupaz? Sobre inserts, vale a pena algum tipo? Eu já falei nos programas atrás sobre isso, mas eu já resumo aqui. Você tem que procurar um insert que te ajude a fazer o setup e aguardar as coisas depois que o jogo acaba. O resto, pra mim, é pura estética. Fabrício, eu fiz um apêndice para ajudar a lembrar as regras sem ler o manual. Não é bem uma pergunta, né? É uma informação que você tá passando aí. Mas isso é bem legal de fazer. Alguns jogos vêm sempre com aquele papel cartão mais durinho, com um resumo dos turnos e das ações que você pode fazer. Às vezes, até na última folha do manual vem isso. Mas se o jogo não tiver, vai na papelaria, compra aquela ficha cartão e anota os pontos cruciais do jogo, tá tudo certo. Bela iniciativa, cupade. Fabrício, fala um pouco das expectativas para o Diversão Aflame em São Paulo e dicas de como aproveitar o evento. As dicas de como aproveitar o evento tem um conselho lúdico só sobre o Diversão Aflame do Rio de Janeiro. E lá eu falo como você pode aproveitar o evento da melhor maneira possível. Agora, com relações expectativas, são as maiores possíveis. Pra mim, vai ser o maior Diversão Aflame de todos os tempos. Tanto o número de pessoas, como o volume financeiro, como presença de editoras. Enfim, só sucesso. Então agora é esperar chegar o evento pra todo mundo se encontrar, confraternizar e se divertir. Fabrício, qual é o melhor jogo solo? Ai, ai, vamos lá. Eu não tenho como te indicar um jogo solo porque eu nunca joguei jogos solo, então eu não tenho como emitir uma opinião. Desculpa aí. Fabrício, tudo bem? Tudo beleza? Como você faz pra jogar jogos que não foram lançados no Brasil? Durante muito tempo eu comprava jogos na Cool Stuff Inc. Mas não vou negar que depois que começaram a ter tantos lançamentos bacanas no Brasil, eu nem entro mais no site da Cool Stuff. Porém, tem amigos meus que se amarram em comprar no exterior uma coisinha que ainda vai demorar pra chegar aqui e tal. Enfim, se eu quero jogar uma coisa que já foi lançada lá fora, é bem provável que algum amigo meu que viaje ou compre lá fora e acaba chegando aqui. Gostaria de saber se vale a pena e se tem espaço pra crianças no Diversão Offline São Paulo. No Diversão Offline Rio de Janeiro, a Conclave teve um stand só pra jogos de criança. Teve também mesa nos stand das lojas com jogos infantis. O stand da Geeks & Orcs também tem bastante jogo que alegra a criançada. Enfim, sempre vai ter jogo pra criança. Eu não sei se nem essa edição de São Paulo vai ter um espaço exclusivo pra isso. Mas é só você ir que vai ter um espacinho pra elas nas editoras com certeza. Até porque a gente precisa criar uma base forte pra quando eles ficarem mais adultos, cara, consumir os jogos mais pesados. Então eu recomendo que você leve seu filho no Doff que vai ser uma experiência única pra ele. Fala, Fabrício. Fala, meu copade. Estou na gringa, estou fazendo uma mega compra e o que não pode faltar? O jogo que não pode faltar é o jogo que você gosta, cara. Mas se você quer simplesmente trazer pra aproveitar a oportunidade, pega aquele jogo grande que vai ter um frete caro e que vai chamar a atenção da alfândega. Que aí fica mais barato de você trazer e corre menos risco de ser taxado. Um que a galera tá trazendo lá de fora é o Gloomhaven, então se você gosta de Dungeon Crawler, fica aí a minha dica. Fabrício, estou na dúvida entre México e Amoré. Qual é o melhor? Um é um jogo focado única e exclusivamente no controle de área, e o outro tem um pouquinho de controle de área, mas a mecânica principal dele é leilão. Então são jogos muito diferentes. Eu particularmente curto mais o Amoré, mas se você for fã de controle de área, pego México. O que importa é que os dois jogos são da Conclave e qualquer um que você compre eles vão ficar satisfeitos. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece que domingo agora é dia 10, tem se joga no Doninha na Tijuca, só sai de casa e vamos jogar. Vai na descrição do vídeo, participa da ação promocional desses estúdios lá no Ludopedia. É um Space Cantina com expansão na faixa. Inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri